Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento a todos que nos acompanham pela Agência Senado e todos que nos acompanham aqui no Plenário. Senadora Anamélia, eu realmente fico pasmo de ver a capacidade de manipulação, dissimulação dessa agremiação política. Eu digo agremiação política porque eu não vou chamar de partido, porque partido compõe-se de um grupo de pessoas que têm uma ideologia, que acompanham a filosofia. Mas esse grupo, na verdade, ele não tem uma filosofia. Vamos ver. Qual a filosofia desse partido? Não tem. A personalidade desse amontoado não tem. Existe ali a ideologia do Lula, que eu achei até ingressado no livro do Ideobrand, quando ele dizia na capa, Marx enganou Deus e Lula enganou os dois. E se referindo ao fato de que o Partido PCdoB, o Partido Comunista, se transvestiu no PT, enganou o clero, fazendo o clero apoiar o PT e chegar ao poder, e depois o Lula deu o tombo nos dois. Mas não quero ficar falando disso aqui. O que eu quero dizer é que os três mosqueteiros, Vadir Damus, Paulo Teixeira e o Pimenta, conseguiram o que queriam. Está todo o Brasil falando de uma figura condenada desde domingo. Lógico que tiveram ajuda de quem? Estão falando em lambança do judiciário. Não houve lambança do judiciário nenhuma. Houve um caso de um desembargador que deveria ter saído de camburão daquele plantão. Aquilo lá não é diferente de uma venda de sentença. Aquilo lá não é diferente de um coluio, de um acerto. Veja que o negócio foi protocolado depois de saber quem estava de plantão. Aquilo lá foi a maior patifaria que eu já vi. Vergonhoso, vexaminoso. E aí fala assim, eu vi alguém hoje dizendo assim, mas como o PT se presta a isso? Não se admire? Isso é um pragmatismo que sempre foi a tônica e contornam isso com a maior facilidade. Veja o discurso hoje com o que defendem aqui. Conseguem defender isso numa boa e ainda sair por cima. por que a oposição não conseguiu fazer um discurso para fazer frente aos desmandos que o governo passado fez? Porque é difícil você contrapor a mentira. Senadora Amélia, eu vejo nas comissões, tal como o pingul d'água, a mentira é repetida, combinada com os partidos puxadinhos e ela é repetida, repetida, repetida o tempo inteiro. Não importa qual o assunto, vamos discutir o projeto sobre a mineração de tal lugar. Bate no mesmo assunto o tempo inteiro e vai criando uma coisa na cabeça da população. Veja bem, já estão dizendo que os 13 milhões, aqui subiu uma parlamentar e disse que os 13 milhões de desempregados é responsabilidade nossa que votamos o impeachment. Que essa crise na saúde é responsabilidade nossa que votamos o impeachment. Eu tenho que tirar o chapéu. O pessoal disse que Neymar merecia um Oscar por atuar tão bem. eu diria que essa bancada merece um Oscar de atuação de roteiro e de música e de ritmo porque o ritmo é um só. E dá para culpar só eles? Não. Dá para culpar quem não faz o contraponto. Quando nós quando terminou o impeachment eu falei precisamos fazer o contraponto. Teve um sabido aqui do alto da sua experiência que falou não oposição grita e situação vota. Muito bem. Ganhou no voto e perdeu nas urnas. Qual o discurso que está nas ruas hoje? Que o Lula é inocente. Que o Lula é inocente. Que a reforma trabalhista pôs as pessoas para ter só meia hora de almoço. Que não tem mais 30 dias de férias. Todas as mentiras que foram pregadas aqui estão aí como verdade na rua. Eu encontro as pessoas e elas acreditaram. deu certo. A mentirada deu certo. Por quê? Porque não teve contraponto. Não teve debate. Parece que foge do debate o medo. Ah não vamos ganhar no voto. Essa arrogância esse pragmatismo e aliás aliás o PT fez isso quando estava no poder. Fez a arrogância do patrulhamento inclusive comprando parlamentares. Mas fez também o dever de casa na tribuna. Por isso não conseguiram fazer o derrubada de um governo tão incompetente e corrupto. Eles conseguiram passar a imagem. Venderam um refrigereco como se fosse uma Coca-Cola e pegou. O cara começou a dizer vou tomar esse refrigereco e tomou. E o país está lascado arrebentado e tem gente que ainda diz subir aqui hoje e disseram temos que trazer Lula para voltar a soberania do Brasil e voltar a prosperidade. Concedo a parte da senadora Ana Medeiros. E ainda justificam o senador Medeiros que o preço da gasolina está alto e do botijão de gás esquecendo-se seriamente de que foi o congelamento dos preços no momento em que os preços no mercado internacional do petróleo estavam muito altos foi congelado artificialmente para ganhar a eleição a reeleição em 2014. Então não aconteceu nada na Petrobras a Petrobras simplesmente foi passou ilesa de todo o processo dramático do petrolão que destruiu a estatal brasileira sobre a qual nós tínhamos um grande orgulho. Então senador Medeiros enquanto vossa excelência recupera dessa tosse nervosa que é esse período de seca aqui nessa região do Planalto Central só para lembrar isso trazer a memória a questão do preço do gás e da gasolina ou do diesel é esquecer o que aconteceu em 2002 2013 2014 com os combustíveis isso aí realmente é memória muito fraca porque é uma digamos uma agressão e inteligência da população brasileira que soube o que foi feito artificialmente para manter os preços congelados quando no mercado internacional estavam lá nas alturas obrigado senador muito obrigado senador Anamélia e quando eu disse aqui que não se faz o contraponto não inclui vossa excelência vossa excelência tem feito esse serviço à população brasileira é preciso que se faça essa lembrança é preciso que se diga o que aconteceu nesse país é preciso que lembre aos brasileiros que se faça a linha do tempo mas não tem sido feito e nós estamos aproximando as eleições e é preciso que se diga não existe essa história de que nosso judiciário tem uma conspiração e que prendeu um inocente conversa fiada mas é normal na luta política agora o que foi feito nesse final de semana foi criminoso eu inclusive do domingo à noite representei aquele juiz no Conselho Nacional de Justiça espero que o Conselho Nacional de Justiça em prol da Justiça Brasileira do Judiciário Brasileiro possa suspendê-lo e ele nunca mais possa judicar porque ele envergonhou a Justiça Brasileira que ele possa ser aposentado já que não saiu preso de lá porque aquele lá foi inflagrante os três deputados que fizeram aquela chincana também representei-los no Conselho de Ética provocaram na sua dificuldade de eleição criar um fato político e criaram embora que não tenham conseguido só mais um minuto e já termino senadora embora que não tenham conseguido concluir o exaurimento do crime mas fizeram um riboliço e tanto devem estar comemorando aí mas vergonhoso para o país vexaminoso vergonha alheia e só bem aqui tem coragem de defender uma ação esdrúxula dessa mostra que não tem projeto para o país tem projeto umbilical tem projeto somente partidário e eleitoral não está preocupado com as instituições desmoralizaram o judiciário através e desmoralizaram a questão do quinto constitucional eu vou propor mais um projeto aqui para que se acabe com o quinto constitucional colocou em dúvida todas as nomeações daqui para frente do quinto constitucional porque fica sempre a dúvida todo partido que nomear o partido que que tiver no poder que colocar alguém pelo quinto constitucional o sujeito já vai falar que ele lá vai trabalhar para para a militância do partido ora tem foto aí correndo na internet do rapaz beijando o Lula tudo bem ele pode beijar o Lula mas se declarar suspeito mas não num plantão decisão em plantão já é complicada imagine quando tem uma súmula deputado do Arnaldo Faria de Sá imagine quando tem uma súmula quando está sumulado imagine quando o CNJ diz não pode não pode ele enfrentou o CNJ ele enfrentou o tribunal ele enfrentou o STF ele enfrentou todo o povo brasileiro disse solta aí veio uma voz sensata do tribunal e disse calma não pode isso aí não pode vamos deixar isso aí para decidir depois ele falou não, não, não solta e agora eu imagino o delegado deve ter ficado assim meu Deus eu prendo ou solto eu solto ou prendo eu obedeço a quem? ele deve ter ficado naquela dúvida tamanha se eu desobedeço a uma eu respondo se eu desobedeço a outra eu respondo mais ou menos assim gente se decida então essa foi a grande a grande bagunça do domingo a quem diga é o seguinte olha o Brasil passou eles tinham planejado isso para acontecer na euforia da vitória sobre a Bélgica mas não tinham combinado com o Lukaku nem com o Fernandinho de não ter feito aquela falta no meio do campo se Fernandinho faz a falta o Brasil tinha ganho e dava certo de repente ninguém tinha visto tinha passado em branco mas foi vergonhoso vamos sair eu até acho que o Lula vai sair vai sair dentro das regras do jogo dentro de um processo ilegal não dessa forma sorrateira quebrando todas as regras pelo amor de Deus esse país precisa ter um rumo e não pode ser esse muito obrigado senadora